Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje chegou aqui para a gente um Celta, onde a gente vai mexer em sistema de freio e o cliente está reclamando aí que o freio do carro não está bom, tá? Eu vou dar uma checada também geral aqui, ver óleo de motor, como é que tá, vou dar uma geralzinha aqui, mas o principal aqui que é a reclamação seria o freio do carro, vamos testar lá, vamos ver o que é que pode estar acontecendo, bora lá. Bom pessoal, pela reclamação do cliente, o pedal do freio está sumindo, né? Vamos ver se dá para ver o pedal do freio, quando aciona, com o motor ligado ou desligado acontece a mesma coisa, ó, nota que o pedal não para ali, ele continua afundando, afundando, ó, tá indo, ó, eu não tô pressionando muito não, tá? Tá bem de leve, ó, 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 e tá indo, ó, foi até o final, ó quanto esse pedal afundou, fique olhando, vou deixar uma folga ali, já uma folga aqui do lado, para vocês verem a hora que o pedal retorna, quanto esse pedal foi, olha, é muita coisa, então provavelmente a gente tá tendo um problema de gorrinho mestre, tá bom? Ou cilindro mestre, como chamam por aí, né? É, eu já vou também aproveitar e ver lona trazer vazamentos, vazamentos de óleo, óleo de freio, não tem na traseira, não tem vazamento de óleo, tem um amortecedor aqui, olha, esse amortecedor já está estragado, vazou óleo do amortecedor, mas óleo de freio, a gente não tem vazamento aqui atrás, tá bom? E na frente também não temos vazamento de óleo. óleo de freio, nas pinças, né? As pinças de freio estão todas sequinhas, né? Todas sequinhas, não tenho nada estourado, então o problema é esse nosso amigo aqui, ó, ele tá deixando o óleo retornar, conforme pressiona o pedal, o óleo retorna todo aqui pra dentro, porque o reparo daqui já estragou, provavelmente essa peça já tá corroída, então, é, compensa trocar a peça inteira, tá bom? Trocar reparo, pode resolver? Pode, mas muitas das vezes, é, essa peça, ela corrói por dentro e forma umas cavidades, né? Ela fica ovalizada com desgaste. Aí, o que acontece? Você coloca um reparo novo aí, esse reparo novo, ele vai durar um pouco tempo, que ele vai começar a trabalhar ali naquele local que tá corroído e vai estragar de novo, vai danificar de novo e vai voltar o problema, às vezes, até de uma maneira pior ainda, tá bom? Então, vou desmontar esse cilindro aqui, cilindro mestre, né? O burrinho mestre, como chamam, e requisitar um novo, trocar todo o fluido de freio também, fazer uma sangria geral aí, e vocês acompanhem aí com a gente. Bom, aqui, a gente vai ver nível de óleo. Eu já limpei essa vareta e coloquei no local. Vamos lá. É, o óleo tá pra completar, ó. Tá? Tá faltando um pouco de óleo aí, ó. Quase, quase meio litro de óleo aí, tá faltando. Como ainda não tá na hora da troca, que a pessoa pediu só pra ver e completar, a gente vai completar, vai tá completando o óleo. Fazer uma limpeza também, que esse motor tá bem, bem sujinho, a gente vai, olha aí, bem empoeirado, né? A gente vai fazer aí uma faxina geral também aqui, e vocês acompanhem aí com a gente. Tchau, 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 tchau. E aí, pessoal, vamos olhar junto aqui como é que tá. Olha aí. Pastilha de freio, ainda tem, tá? E tá boa a pastilha. O disco tá arriscado, tá mais ou menos. Então, o que eu vou fazer aqui? Não condena isso aqui não, tá? Porque a pastilha de freio tá muito boa. Dá pra ir usando na próxima troca agora de pastilha, trocar pastilha e disco. Entendeu? Isso aqui, do jeito que tá, tá excelente aí pra utilizar sem problemas, tá? Esses riscos são até normais com o tempo, que às vezes uma pastilha mais dura, ou entra uma pedra, uma areia, alguma coisa no meio aqui, vai riscando, e ocorre mesmo de aparecer essa imperfeição com o tempo. Então, quando essa pastilha gastar, aí nós vamos trocar o conjunto. Esse é um disco sólido, né? Esse disco só tem uma face, tá? Que existe também o ventilado, ele é mais largo aqui, porém no meio dele, aqui no centro, ele tem passagens, né? Ele tem ranhuras, vazamento aqui pra dentro, que é pra fazer a ventilação e resfriamento do disco, tá? Nesse caso aqui é um disco sólido, né? Ele é uma espessura só, tá vendo? E tá bom, a gente não vai condenar. Vamos colocar a roda de novo e vamos partir pra roda traseira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Xing Ling. Quebrou o cabo, pra tirar a copilha. Vamos lá, vamos pegar o alicate que presta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal. Tá suja, mas ainda tá boa de espessura, tá? A lona não tá assim totalmente gasta, não. Isso daqui é pó. É um pozinho de desgaste normal, ó. Não tem óleo aqui, tá seco, ó. Seco. Bom, agora olha o estado desse amortecedor. É. Vocês me dizem aí. É lixo. Ah tá, eu vou avisar o proprietário. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Aqui eu vou fazer uma limpeza. Aí eu já volto aí com vocês, tá? Montando de volta. E já vou colocar também uma graxinha nova no rolamento. Aí depois eu vou fazer o mesmo trabalho do outro lado, só não vou filmar porque é a mesma coisa daqui, tá bom? Aí se lá tiver com problema eu mostro pra vocês e aí a gente mostra trocando também aí. Mas se tiver assim, tá bom ainda. Ainda dá pra usar bastante aí o freio. Sendo que esse freio é pouco usado, né? Mais freio pra estacionamento mesmo. E quando você aciona o pedal, ele vai frear 70% o dianteiro por 30% na traseira. É sempre assim. A dianteira sempre freia mais do que a traseira, tá bom? E esse Celta, eu acredito que é um 2010. É, acho que é um 2010 esse aqui. Tá bom? Eu vou confirmar depois ali. Então eu vou lá mexer do outro lado também e vou fazer a limpeza aqui. Eu já volto já com vocês aí. Olha aí pessoal, tá limpinho, tá? Tá bem limpo já, lavei, bem lavadinho, bonitinho. Agora é montar. Tachinha nova, fiz uma limpeza aí no rolamentinho. Agora é só montar o conjuntinho aqui e fechar ele. Vamos lá, vamos montar ele. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse barulho que ele fala aí, tá bom? O freio a gente está aguardando a autopeça enviar. A autopeça vai enviar para a gente aí o burrinho, né? O cilindro mestre. Para a gente fazer a substituição juntamente com o fluido do freio, tá bom? Mas vamos ver esse barulho agora da correia ou algum rolamento aí que ele me relatou. Vamos ver. Correia, ele tá correndo, correia. Vamos lá, vou soltar, tirar essa correia. Vamos ver. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Olha aí, pessoal, foi trocada a correia. Realmente ela tá muito plácida, né? Nem regulagem ela tava dando mais ali. Tá bom? Agora, escuta aí agora o barulinho. Vamos lá, vamos lá. Reisinha, acabou o problema da correia e gritar. Vamos lá, bora para o próximo passo agora.